Então, como podemos integrar o progresso, o desenvolvimento humano, econômico e social com a questão da mineração, que é um tema muito pertinente dentro do nosso regional, sobretudo porque em grande parte do nosso regional nós temos a presença dessas empresas e queremos exatamente integrar o trabalho, mas ao mesmo tempo salvaguardar a natureza e a dignidade da pessoa humana.